Senhora Aparecida Reflexo do Coração Materno de Deus 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 Maria Coração Dedicado ao Amor Maria Coração Cheio de Paz Interior Dá-lhe a todos o amor que transforma e a paz que completa o sentido da vida que nos vem do Senhor Dá-lhe a todos o amor que transforma e a paz que completa o sentido da vida que nos vem do Senhor Maria Reflexo do Coração Materno de Deus 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 Maria Coração Solidar e Sofredor Maria Coração da Palavra Corredor Dá-lhe a todos o desejo de ajuda e a palavra amiga que conforta a alma de quem sofre na dor Maria Coração zweita e a paz que demonstra a dor Nosso amor que transforma e a paz que transforma a alma de quem sofre na dor Maria Maria Reflexo do Coração Materno de Deus Reflexo do Coração Materno de Deus Reflexo do Coração laterno de Deus Reflexo do coração materno de Deus. Reflexo do coração materno de Deus. Reflexo do coração materno de Deus. Maria, coração de nossa fé, educador. Maria, coração da missão acolhedor. Dai a todos uma fé que ilumina a missão de levar toda a gente feliz a Jesus Redentor. Dai a todos uma fé que ilumina a missão de levar toda a gente feliz a Jesus Redentor. Maria, reflexo do coração materno de Deus. 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 Amém.